O casal foi agredido e humilhado, isso mesmo, por um policial militar durante uma discussão no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Veja na reportagem do Fernando Davi. Qual é, irmão? Qual é, irmão? Precisa disso não, cara! As imagens mostram o policial militar tentando derrubar o homem no Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste. Ele não reage, mas o PM também não desiste. A esposa tenta separar, mas toma um puxão de cabelo e cai no chão. O marido acaba algemado na frente do filho. O caso aconteceu no último dia 8, mas Francisco e Viviane resolveram denunciar agora. Eles tinham levado o filho de 3 anos, que caiu da escada e machucou a perna, na emergência do Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo o casal, a confusão começou depois que um exame de raio-x se perdeu no hospital. Chegou um médico nesse momento e falou que meu filho iria ficar internado e que iria operar. Sem ao menos ele ver o raio-x, ele nem tinha pego ainda o raio-x. Meu marido falou que ele não iria ficar internado e que ele não iria operar, que ia levar o meu filho embora. Nesse momento, chegou esse policial militar, sem ao menos perguntar o que estava acontecendo, já foi agredindo. O policial militar não trabalha no hospital. Ele estava monitorando um paciente preso sob custódia. A polícia militar informou que o agente já foi identificado e que o caso agora será analisado pela justiça militar. Meu filho chora todos os dias, todos os dias, quando o pai dele sai para trabalhar com medo, porque ele lembra de tudo o que aconteceu, ele viu. A gente quer justiça pelo que ele fez com a gente.